Música Destino procurado por turistas do mundo inteiro, Miami tem como dois grandes atrativos a praia e as compras. Mas fique sabendo que essas não são as únicas coisas para se fazer na cidade. Há também uma farta oferta de restaurantes e uma intensa programação cultural. Música Música Minowood District é o bairro das artes e o mais alternativo de Miami. Com seus muros grafitados, feitos por artistas do mundo inteiro, inclusive brasileiros. Aqui era um depósito, um lugar bem largado e foi todo revitalizado. Durante a Art Basel ele vira uma festa. São mais de 70 galerias de arte, restaurantes, bares, cafés. E seu ponto principal é aqui onde nós estamos, no chamado Wynwood Walls. Música O Catties Art Museum é o mais novo museu de Miami de artes contemporâneas com coleções do século XX e XXI. Ele fica numa área nova da cidade que foi totalmente revitalizada e com uma vista deslumbrante para o porto de Miami. Música 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 Música